É bonito o amanhecer Nos cantos do meu entejo Olhar o sol a nascer O sol a nascer E o porto com o beijo O porto com o beijo E o porto com o beijo O amanhecer Olhar o imejo Quero-te dizer E jamais a vida província Querida me irei esquecer Três vastas planícias Eu tenho desligado Olhar o imejo Olhar o imejo Eu tenho desligado Olhar o imejo 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 Eu me cujo com o beijo Os amores irei esquecer Nos campos do alentejo É bonito amanhecer Oh meu alentejo Quero te dizer Que jamais a vida províncial Querida peraí esquecer Fez vastas planícias E ganhos explicados Oh meu alentejo Eu me cujo com o beijo Eu te mando beijo E ganhos explicados Oh meu alentejo Eu me cujo com o beijo Eu te mando beijo Eu te mando beijo Eu te mando beijo Minha terra, meu encanto Minha terra, meu encanto Quem me desterrou de ti Meu jardim De eternas flores Com saudades Com saudades te perdi Campos que adem um dia Distâncias e arvoredos No vermelho No vermelho do sol posto Partilhando meus segredos Meu amor Deixa-me sonhar contigo Deixa-me sonhar contigo Eu te mando beijo Eu te mando beijo Velhinha Velhinha Senhora no descampado Pois o canto aos camponeses Foi-se empunho a trabalhar Quem lhes ensinou a música Nessa ânsia de cantar Meu amor Deixa-me sonhar contigo Deixa-me sonhar contigo E onde irá Porto Alegre Na imensidão do trigo Minha terra Meu alentejo Das papoilas em flor Campinas Ao sul do resto Ao sul do resto Moldadeiras nos trigais Do sol nado a sol caído Dizem-me O que chorais Dizem-me No vosso cantar sentido Donde surgiu essa ânsia Donde surgiu essa ânsia Donde surgiu essa arte E onde irá Porto Alegre E onde irá Porto Alegre Na imensidão do trigo Minha terra Minha terra Minha terra Meu alentejo Das papoilas em flor Campinas Campinas Ao sul do tejo Minha terra Minha terra Minha terra Lângula Minha terra Obrigado.